Quais os motivos para se escolher um produto orgânico a um produto convencional ou ainda um AGM? Seria pelo seu valor nutricional? Por conter menos químicos? O produto orgânico tem a ver com o modo que ele é cultivado. O cultivo orgânico de plantas vai utilizar a rotação de plantações, fertilizantes e pesticidas específicos e também a cobertura do solo para combater as ervas daninhas, incluindo o uso de materiais vegetais degradáveis, como folhas e também o esterco animal. Mas esses produtos têm um maior valor nutricional? Na verdade, ainda não se tem estudos que demonstrem que esses alimentos trarão algum benefício à saúde, principalmente a longo prazo. As diferenças encontradas em relação ao conteúdo nutricional entre os alimentos orgânicos e convencionais não é considerada relevante por vários estudos. Isso porque muitas vezes, nessas comparações, o modo de cultivo não é a única variável presente. Assim, a quantidade de nutrientes pode variar, mas devido à variedade da planta utilizada ou ainda o clima na região produzida. O que trará um benefício à saúde é o consumo maior de frutas, legumes, verduras e grãos variados, independente do tipo de produção. Já em relação aos fertilizantes e pesticidas, o cultivo orgânico busca não utilizar produtos sintéticos. No entanto, não estarão livres da adição de produtos substitutos. Alguns produtos químicos são largamente utilizados no cultivo orgânico, e um exemplo deles é o sulfato de cobre, que age como um fungicida. Há ainda a preocupação com a origem dos fertilizantes, como no caso do estrume, pois podem conter bactérias que provocarão intoxicação alimentar. Ainda que algumas pesquisas apontem que os produtos do cultivo convencional possam conter mais resquícios de contaminantes, essa quantidade está bem abaixo do limite permitido. Mesmo assim, sejam produtos de cultivo orgânico ou convencional, eles precisam sempre ser muito bem lavados ou mesmo descascados antes de ingeridos. Mas algo que é bastante diferente e visível a todos é o preço dos produtos orgânicos em relação aos convencionais. E essa não é uma característica desejada, principalmente em países em desenvolvimento. Se buscamos o aumento do valor nutricional dos alimentos, a diminuição do uso de fertilizantes e pesticidas em benefício do consumidor, do trabalhador rural e do ambiente, e ainda uma produção grande suficiente para satisfazer a demanda mundial, podemos utilizar os OGMs. Vimos anteriormente como são feitas as plantas geneticamente modificadas. Elas basicamente contêm algum gene a mais que escolhemos introduzir, que resultará na produção de uma proteína com uma função que desejamos. E pronto, está feito um OGM. Essas plantas poderão reduzir os gastos na produção. Variedades modificadas poderão ser cultivadas em climas e solos com menos água. Serão capazes de fixar nitrogênio da atmosfera, diminuindo a necessidade de fertilizantes. Serão também resistentes a pragas, diminuindo o uso de pesticidas. E poderão conter uma quantidade maior de nutrientes, além de ter uma produção mais eficiente, evitando a incorporação de mais terras para a agricultura. Cada uma dessas características que podemos introduzir através da biotecnologia, satisfaz o desejo da produção orgânica, que é um produto com menos contaminantes, que agrida menos o ambiente e que tem um maior valor nutricional. Então, vamos lá.